Minha querida, é o seguinte, fazendo ronda e a polícia parece que deu a traca e conseguiu pegar dois passarinhos, né, que estavam comercializando drogas ilícitas, aonde que aconteceu isso? Isso mesmo, Rúdia, foi lá no Vila Aro, tá? A polícia já tinha recebido denúncias por vizinhos ali de que haveria na região onde a polícia fazia ronda o comércio de drogas ilícitas. A polícia, quando chegou ali no local, identificou em um terreno baldio dois jovens suspeitos e um deles correu atrás, bem no fundo deste terreno baldio, tinha uma edícula, uma casa pequena. Um, a polícia conseguiu pegar de imediato, encontrou no bolso dele 200 reais e um cachimbo para fumar crack. Ao perguntar os policiais para o abordado, ele confessou que realmente fazia compra das drogas para o seu consumo. A polícia seguiu ali no terreno, entrou nesta casa onde o outro suspeito havia entrado e quando chegou lá, ele estava deitado na cama com uma mulher fingindo que estava dormindo. Pouco antes dele entrar, logo que ele viu a polícia, ele tinha jogado três porções de crack no chão. A polícia então fez a revista na residência, encontrou mais porções de crack, encontrou ali uma balança de precisão e produtos para fazer um embalo de entorpecentes. E os dois suspeitos foram levados algemados para a delegacia e a mulher que estava com este outro suspeito na cama também foi revistada por uma policial e também foi encontrado dinheiro com ela e outras porções de droga no quarto dela. Os três foram para a delegacia. A mulher não precisou do uso de algema e a polícia conseguiu aí fazer mais uma prisão do tráfico de drogas após denúncias de moradores. Por isso que é muito importante as pessoas perderem o medo, até porque as denúncias são anônimas. Então, quando vier aí uma situação suspeita, entrar em contato com a polícia para que a polícia possa conter o tráfico de drogas aqui na cidade. Rúdio, eu volto com você.